Meu Deus do céu, não sei nem mais falar com a câmera. O que que tá acontecendo? Quanto tempo, meu parça? Fala, rapaziada! Meu nome é Vitor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, mano, faz tempo que eu não venho aqui ficar em frente a essa câmera, falar um pouco com vocês. Faz tempo que eu não vejo o Fluminense entrar em campo, né? E hoje tivemos aí o jogo Fluminense e Vasco pela 13ª rodada do Brasileirão. Os dois times não vêm muito bem na tabela, então esses três pontos seriam indispensáveis para qualquer um dos dois times. O resultado final foi 1x1, porém com gostinho de vitória para o Fluminense. Por que gostinho de vitória para o Fluminense? O Pedro marcou um gol aos 44 do segundo tempo, onde o Fluminense já vinha perdendo por 1x0. E por mais que não tenha sido aquela ótima atuação do Fluminense, até que eu gostei de alguns aspectos. Eu vi que o nosso novo técnico, Marcelo Oliveira, ele gosta mais de um time ofensivo, colocou a galera mais pra frente, trouxe a formação um pouco diferente, ao invés de três zagueiros ele colocou apenas dois, o que eu acho também que melhorou. Tivemos também a estreia do Digão, não no Fluminense, né? A estreia dele aqui em 2018 no Fluminense, porque ele já foi jogador aí e eu não tenho boas lembranças sobre ele. Eu vou deixar isso pra lá então, não vou falar sobre a atuação dele antigamente não, vamos falar sobre a de hoje. Ele fez o feijão com arroz, não comprometeu a zaga. O gol do André Rios, do Vasco, teve sim um pouco de erro ali da zaga do Fluminense, porém não foi diretamente ele, sabe? E não foi aquele erro grotesco, a gente releva, sabe? Vem o cruzamento da esquerda, o Júlio César foi tirar a bola, nessa a bola sobrou pra 10 dias, a zaga ficou parada, ele foi e colocou pra dentro sem dificuldade alguma. O primeiro tempo foi muito equilibrado nas finalizações. O Fluminense e o Vasco finalizaram praticamente a mesma quantidade de vezes, porém a posse de bola foi muito superior à equipe do Vasco. O maior erro do Fluminense hoje foi erro de passe. A gente errou muito passe, sempre na hora da conclusão, chegava na frente do gol, errava o passe, ou até na hora que estava construindo ainda a jogada, errava o passe, e isso foi o que impediu desse gol ter saído mais cedo. No segundo tempo, o Fluminense demorou um pouco pra se achar, mas gostei das substituições do nosso técnico, um pouco tardia, porém efetiva. Ele colocou o Matheus Alessandro no lugar do Dodi, que entrou bem pra caramba, novamente o Matheus Alessandro entrando bem. Em falar nisso, eu acho até que ele poderia botar o Matheus Alessandro de titular, tirar o Dodi de vez, colocar três atacantes, cara. Eu acho que ficaria uma formação melhor. Como ele gosta de um time mais ofensivo, como o Fluminense está bem ofensivamente, eu acho que daria muito certo se ele fizesse isso. Ou o Matheus Alessandro, ou até o Pablo Diego. Ainda tem também o Luciano, que é a nova contratação do Fluminense, Júnior Dutra, então daqui a pouco ele vai ter umas peças melhores pra poder fazer isso. Queria destacar também a ótima atuação do goleiro Martin Silva na equipe do Vasco, porque, meu parceiro, teve cada defesa que ele fez, que era gol com certeza, cara. Era gol, aquilo ali era pra ser gol, mano. Tipo, tinha tudo pra ser gol. O Martin Silva ia lá, metia a mão na bola, metia... Cara, meu Deus, que cara insuportável. Eu sei que o nosso goleiro também teve algumas defesas assim, que deixou o Vasco aí nos meio bolados. Porém, o Martin Silva, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E agora vamos falar da obra de Pedro, o camisa 9 do Fluminense. Aos 44 do segundo tempo, ele recebe uma bola despretensiosa, uma bola na qual ele não tinha muito o que fazer. Ele deu um tapa pra trás, limpou dois. Limpou dois. Nem ele acreditou. Quando ele deu o tapa pra trás do que os dois passaram, ele falou, o que que é isso? O que que eu tô fazendo? O que que eu tenho de especial? Meu parceiro, você é brabo. Depois ele foi em frente ao Martin Silva, que tava fazendo uma ótima atuação no jogo. Cara, parecia até goleiro de videogame. Foi pra um lado, a bola foi pro outro. De bar das pernas, sei lá o que que foi, mano. Só sei que ficou mauzão na fita. Mais mauzão que ele foi os zagueiros mesmo. Porque os zagueiros, assim, dois, assim, tipo, ficaram no chão, assim... Complicado, né? Mas é isso, rapaziada. Confesso que se o Fluminense perdesse esse 1x0, eu ia ficar um pouco triste, sabe? Por mais que a gente não tenha jogado bem, o Vasco também não fez uma ótima atuação pra ganhar da gente. Por mais que seja apenas um ponto, é um ponto importante. Qualquer pontuação é válida. Ainda mais sendo um jogo fora de casa. Eu sei que é um clássico, que não deixa de ser aqui no Rio de Janeiro. Porém, isso é o Januário. Não é onde eles estão acostumados a jogar. A torcida do Fluminense vai em menos peso. Então, sim, dá pra sentir como se fosse um jogo fora. Não a viagem, mas lá dentro do campo mesmo. Eu peço desculpa pela ausência de vídeos aí no canal. Eu tentei trazer algumas coisas sobre a Copa do Mundo, porém, a FIFA tava me bloqueando. Tudo que eu fazia, a FIFA bloqueava. Então, eu acabei desistindo, deixei por assim mesmo. Mas agora estamos de volta, vamos voltar com tudo. Amanhã, eu vou gravar a resenha carioca com o Arthur pra vocês, onde a gente fala dos quatro times aqui do Rio de Janeiro. Comenta um pouco sobre os lances, mostra pra vocês os melhores momentos. Então, na própria sexta ou no sábado, aparece aqui no canal que vai ter resenha. Muito obrigado pelo seu acesso. Se inscreva no canal se não for inscrito. E é nóis. Cara, o Pedro tá aqui. Meu camisa 9 é um monstro. Não adianta. Ele é um monstro. Não adianta, cara. Vai ser artilheiro esse ano. Vai ser artilheiro. O cara tá fazendo o gol de tudo que é jeito.